Quero aqui, nesse momento, agradecer de coração a todas as equipes de trabalho, todos os simpatizantes, pelo belíssimo trabalho que nós fizemos de boca de ouro no dia da eleição, todos jovens, jovens empenhados, isso é motivo de muita alegria, cada um tentando conquistar mais um, porque estava vendo a necessidade da mudança de São Lourenço para que os dias melhores pudessem voltar.